17ª Fena Sul e 44ª Expoleite estão sendo realizadas aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Assir, conta pra nós aí um pouquinho dessa programação, desses eventos que acontecem em paralelo, né, até esse próximo domingo, dia 21 de maio. Nós estamos vivendo a maior exposição, maior Fena Sul Expoleite, em número de animais, participações, isso nos deixa muito satisfeitos, o esforço todo realizado pelas raças acabou traduzindo nesse resultado. Fena Sul Expoleite tem como uma marca a integração de raças, a integração de diferentes setores neste ano, em comparação lá com o início, quando o foco era estritamente o leite, né. Então agora nós temos em paralelo ações da Prefeitura de Esteio, a Multifeira de Esteio, temos o rodeio também acontecendo, em paralelo. E lógico, como o ponto principal, o foco principal, está sendo as atividades aqui no Pavilhão do Gado de Leite, com os concursos deiteiros, concursos de morfologia. Para encerrar essas avaliações dos animais, esses concursos, no sábado, as vacas que produzem leite, os animais adultos da raça gérse, da raça holandesa, complementam essa programação. O evento acontece até domingo, 21 de maio, aberto ao público, né, e gratuito. Gratuito, aberto ao público, sem pagamento de assinamento, sem pagamento de ingresso. Ele está bem diversificado e colocado de forma acessível a todos. Durante a programação do evento, na Casa da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, foi realizada a palestra sobre o trigo forrageiro, ministrada pelo engenheiro agrícola e extensionista rural da EMATER, Diego Bardem dos Santos. Muito importante a gente poder, nesse momento, falar com os alunos das escolas agrícolas aqui dentro do Parque Assis Brasil, porque o trigo, ele está bem no período de plantio agora, o trigo grão. O trigo forrageiro já poderia ter sido plantado um pouco anteriormente, mas ainda está aí na janela de plantio. E ele, como uma cultura para complementar a nutrição dos animais durante o ano, nutrição derruminante, ele é uma cultura de excelente qualidade, né, que gera bons desempenhos e bons ganhos de peso e boas produções de leite dentro da composição da dieta desses bovinos durante o inverno. As características do trigo forrageiro e esses materiais que a gente conseguiu mostrar aqui, foi um oferecimento da Embrapa, né, a gente tem uma parceria muito boa com a Embrapa, essas informações vieram da Embrapa Trigo, né, eles mostram que o trigo forrageiro, ele tem a capacidade de trazer uma fibra de mais digestibilidade, nós temos uma fibra em material, quando a gente usa ele como um alimento conservado em silagem, nós temos um alimento um pouquinho mais proteico, né, e também com uma fibra com mais digestibilidade, e ele tem uma janela de utilização, quando eu falo em pastoreio, uma janela maior, eu posso implantar ele mais cedo, já iniciando em 15 de março, plantio, e nós podemos já ver pastagens de trigo sendo utilizada hoje, neste momento do ano, então ele encurta essa janela de vazio forrageiro, que sempre foi uma janela complicada para os produtores de bovinos no Rio Grande do Sul, onde a gente tem o final das pastagens de verão, e ainda não tem bem o início das pastagens de inverno, que normalmente eram plantadas, são plantadas, né, que a aveia e azevem, e o trigo entra, ajuda nós, neste momento, para encurtar essa janela desse vazio forrageiro. Participaram do encontro alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Ildefonso Simões Lopes Neto, de Osório, e da Escola Estadual Técnica de Agricultura Leonel de Moura Brizola, de Viamão. É muito interessante nós, da EMATER, poder participar de uma palestra como essa, junto a alunos, né, para fazer essa integração, né, com os alunos que estão na sua formação profissional, iniciando a busca de conhecimento e informação, para depois virem a campo, né, que é o caso nosso hoje, como profissional da EMATER, a gente está a campo, né, resolvendo os problemas dos produtores, e ajuda eles aí na bagagem, e ajuda nós também, fazer uma integração entre esses cursos técnicos, poder voltar para casa, também com uma experiência maior, e uma experiência bem saudável, bem legal neste momento.